...intitulados QG em Governador Valadares e eu queria que o senhor contasse para o nosso público o que motivou essa divisão do QG Bolsonaro em Valadares. Olha, o QG Bolsonaro começou com um grupo pequeno, como eu falei, alguns apoiadores e com o passar do tempo, à medida que a campanha foi andando, foi atraindo mais pessoas. Nós vamos trabalhar junto, o QG trabalha com várias pessoas que colaboraram e muito com o crescimento da nossa proposta aqui, mas vai chegar um determinado momento, pós-campanha, que algumas ideias, algumas propostas ideológicas e políticas não vão mais se encaixar. Isso acontece com qualquer grupo político, isso é previsto. Você não consegue, para o resto de uma eternidade, manter algumas propostas, alguns ideais assim em conjunto. Então houve essas divergências e aí houve essa separação. E aí ainda mais porque também o Bolsonaro se desligou do PSL. E com a vinda da aliança, que acabou não surgindo para essa eleição, o PSL tem o apoio hoje, ele é apoiado pelo conservador, esse outro grupo que ficou na mão do grupo que saiu do QG Bolsonaro. E hoje a gente apoia o PRTB, porque como a gente não tinha aliança para se candidatar ou apoiar, nós fomos acomendados a ir para o PRTB. entre todos os motivos que desagregavam ali as ideias, ainda teve esse motivo político, que o PSL, o Bolsonaro se desligou dele e o PRTB se aproximou do Bolsonaro. Então nós resolvemos seguir esse caminho. Há coerência em usar a camisa do presidente Bolsonaro e ao mesmo tempo se aliar ao PSL? Há coerência? Há coerência pela característica da pessoa ainda... Basta ouvir o presidente. Vamos fazer essa pergunta para o presidente. Vamos lá e vamos perguntar para o presidente, ou vamos procurar algum vídeo, o que ele acha do PSL. Presidente Bolsonaro, pelo amor de Deus, conceda uma entrevista a esse humilde jornalista. O que você acha que eu posso perguntar para o senhor isso? Não basta. Tem um monte de vídeo na internet. Eu entendi. Porque nós temos aí candidatos, joias, e um monte de PSLs que foram na onda. Eu não estou citando nossa região em Valadares, mas o PSL vai se afastando. E o próprio Bolsonaro, ele declarou esse afastamento. E ele se afasta. Então não tem como eu me declarar bolsonarista e ir contra a pessoa... Olha, na minha camisa. Exatamente. É o que eu sempre falo aqui. Todo mundo sabe, rasgadamente, eu sou bolsonarista, todo mundo sabe disso. Esse é um programa de jornalismo de opinião, é claro, a gente não está aqui para crucificar ninguém, não está aqui para pedrejar ninguém, para fuzilar ninguém, mas nós temos opiniões. Beleza. E de repente, é impossível você se dizer bolsonarista e, ao mesmo tempo, se aliar a adversários do presidente. Porque você, Hélio, você pode gostar da proposta do Bolsonaro, você pode achar interessante o que ele fala, o que ele faz, ser do PSL, mas com desconhecimento de causa, com desconhecimento de causa, porque se você começa a prestar atenção e ver quem está o apoiando agora, nesse momento que ele mais precisa, porque a gente sabia disso. O brasileiro foi na onda, quando houve aquela situação do Moro, eu sabia que aquilo ia acontecer, um monte deixou o barco, porque eu sabia que aquilo ali era uma onda, um monte foi ali por impulso, e aí a gente percebe o quê? Quem ficou, sabia o que estava apoiando, sabia o que queria. Então, vai ficar o restício. O senhor assiste.